Quanto tempo o coração leva pra saber E o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Nem ama, nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar E tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher O amor é triste e a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor pra vida, vem só Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama, nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama, nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério E tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste e a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama, nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama, nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão Obrigado.